Olá, eu sou José Soares e eu tô muito feliz de estar aqui como regente convidado da Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo. Então, como essa história da MSP começou? Primeiro lugar, na verdade, a minha mãe, Ana Iara Campos, ela já estava como regente convidada do Coral Infantil Guri. O Cláudio Cruz, através de uma oficina que eu tive, ele me deu a oportunidade de fazer parte do grupo. E aí a minha relação com a MSP, com a organização da Santa Marcelina, ela foi muito significativa. Em primeiro lugar, pela oportunidade que eu tive desse processo intenso, que são essas Masterclass, essa sala que eu tô tá cheia de memórias aqui minhas. E justamente foram pessoas que abriram portas pra eu me desenvolver. Nos meus segundo ano de Masterclass, eu pedi carta já, pedi, né, mostrando, né, aquela coisa, a gente procura mostrar o máximo de serviço que a gente pode, né, como aluno e tá comprometido. Pedi carta de recomendação pra poder fazer o Festival de Campos do Jordão. O professor Paulo Zubem me deu carta de recomendação. No ano seguinte, no meu terceiro ano de Masterclass, eu tive uma oportunidade, paralela a este trabalho que eu estava realizando com a Masterclass, que foi a oportunidade de fazer um trabalho com ópera no Teatro São Pedro, com a então recém-criada Orquestra Jovem do Teatro São Pedro, uma orquestra de bolsistas. E pra mim foi uma experiência muito significativa. A gente fez uma versão reduzida do Tchenerentola, do Rossini, e foi uma oportunidade também dada pela gestão da Santa Marcelina, e que me possibilitou, são oportunidades que me fizeram aprender, no sentido de fazer o máximo que a gente pode dentro desse contexto de projeto educacional e dar o máximo que a gente pode dar. Então, isso é muito significativo, porque ao longo desses cinco anos que eu estive fazendo as Masterclasses com o maestro Cláudio Cruz e a Orquestra Sinfônica Jovem do Estado, essas oportunidades, elas foram acontecendo de uma maneira natural. E eu fico muito grato, né, mencionei a possibilidade de trabalhar com o Teatro São Pedro, depois eu tive uma oportunidade de reger concerto didático da Orquestra Jovem na Sala São Paulo. E tudo isso culminou também com a primeira vez que eu fiz um concerto, concerto sinfônico completo na Sala São Paulo com a Orquestra Jovem, em 2018, que foi o programa dos Jovens Solistas. Eu lembro até a data, eu posso falar pra vocês, foi no dia 14 de outubro de 2018, um domingo, e foi um concerto que teve três solistas, Saulo do Contrabaixo, a Marina no violino, eu não tô mencionando os sobrenomes, mas eu lembro de todos, e o Eric Venditti no trompete, tocou o Aratúnia. E na segunda parte nós fizemos Baquianas e Pinheiros de Roma. Eu menciono esse programa com muito carinho, porque foi uma oportunidade, foi a primeira oportunidade que eu tive de fazer um concerto completo, com toda a envergadura da responsabilidade de um concerto com a Orquestra Sinfônica Jovem, e isso dentro de um processo que eu estava como aluno e me desenvolvendo junto às masterclasses e junto às outras oportunidades que eu tive. Então, isso me impulsionou a buscar cursos, eu fui fazer o Festival de Campos, fiz dois anos, depois eu fui fazer um curso de verão na Europa, um curso de regência com a família dos maestros da família Yarvi. Isso tudo foi um processo muito fluido, assim, e a IMESP sempre de portas abertas, falo aqui especificamente na pessoa do professor Paulo Zubem, do Ricardo Apesato, da Ana Zag, toda a equipe de gestão que, junto ao maestro Claudio, possibilitaram que eu pudesse me desenvolver e dar o meu melhor nas oportunidades que apareceram. Obrigado. 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 Obrigado.